Música Presidente do Superior Tribunal de Justiça suspende decisão que impedia a Telebrás de fazer manutenção em redes de comunicação durante o dia em cidades do Tocantins. A terceira vara cível de Araguaína determinou que a Telebrás fizesse as manutenções nas redes de telecomunicações nos municípios de Araguaína e Paraíso, ambos no Tocantins, somente no período entre meia noite e oito horas da manhã e apenas em dias úteis. A decisão foi imposta após uma empresa reclamar da qualidade da rede ao longo do dia e ter pedido a restrição nos horários de manutenção. A decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça de Tocantins, que não conheceu de suspensão liminar interposta pela Telebrás. A estatal requereu então ao Superior Tribunal de Justiça a suspensão da decisão judicial e o presidente do STJ deferiu o pedido. De acordo com o ministro Humberto Martins, a empresa pública demonstrou que a restrição imposta representa risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas. A Telebrás sustentou que a manutenção em horários de uso mais frequente da rede seria necessária para implementar novas tecnologias, além do fato de que o trabalho de madrugada pode trazer riscos à segurança da equipe, bem como dificuldades relacionadas à falta de iluminação e ao tempo de execução do serviço. O presidente destacou que merece ser priorizado o desenho administrativo realizado pela empresa pública para a manutenção da rede para a maior eficiência do serviço oferecido, sobretudo no atual momento de pandemia da Covid-19, na qual o home office aumentou.